Aqui no Rio Grande do Sul, no ano passado, o INSS concedeu cerca de 7 mil benefícios previdenciários por doença ou acidente de trabalho. Só que há trabalhadores que não conseguem, ficam numa espécie de limbo previdenciário. O que que seria isso? Cláudio Mazini Pereira, que é médico do trabalho, coordenador do SESIRS. Bem, existe uma situação na qual o funcionário que estava no benefício do INSS tem o seu benefício cessado pelo perito médico do INSS. Mas, quando no seu exame de retorno ao trabalho, o médico do trabalho da empresa, por algum motivo, discorda, diverge do parecer do médico do INSS. Então, criando-se um impasse. Esta empresa de ventilação industrial de Porto Alegre segue todos os programas de segurança do trabalho em parceria com o SESI. Mesmo assim, registrou dois casos desse tipo nos últimos anos. O acidente de trabalho ou a doença do trabalho não é bom para ninguém, não é bom nem para o beneficiário que tem que se afastar para o INSS e nem para a empresa, porque muitas vezes o funcionário que se afasta é um funcionário essencial, né? Uma alternativa é tentar realocar o funcionário. Readaptar o funcionário, readaptar o empregado, né? Numa outra função, em que ele possa exercer a função sem prejudicar a integridade física dele. O melhor caminho ainda é a prevenção. O SESI, né? Ele tem produtos, tem serviços, né? Para auxiliar a empresa, né? Em todas essas questões, em todos esses âmbitos, né? Como é importante, né? Prevenir as doenças e os acidentes de trabalho. Quer saber mais? Então participe do SESI Conecta Saúde. Só acessar sesiconectasaude.com.br e fazer a sua inscrição de forma gratuita.